ORIENTAÇÕES PARA VOCÊ, MULHER Você sempre foi livre, teve muitas vidas de solidão e autossuficiência. A EONS, desde sempre a sua alma, trabalhando no feminino, serve aos propósitos da evolução do planeta. Acreditar que você depende de alguém para cuidar da sua sub-existência é uma enorme falácia plantada pelos planos inferiores da consciência, que usam o seu próprio karma para aprisionar você nas piores das prisões, que é você não acreditar em si mesmo. Como este planeta é regido pela dualidade, o que você fez no passado, às vezes até por princípios nobres, pode ter cerceado a sua liberdade e pesa até hoje sobre os seus ombros, porque nada é esquecido. A luz da libertação nasce da autoestima, da sua conexão com o seu eu divino, do amor do eu sou. Vidas e mais vidas aconteceram desde então, desde o seu princípio, e você foi perdendo cada vez mais a conexão com o seu centro de luz e se acreditando impotente. Essa avalanche desencadeada pelo vírus também trará libertações. A egrégora mantida pelo materialismo está sendo quebrada e não será restabelecida no antigo formato. As coisas estão mudando. E você tem a oportunidade neste momento de fazer um resgate na sua energia e assumir o seu poder e a sua luz. Você vai poder, neste momento, escolher a que servir, ao medo ou à luz. Cada pessoa neste mundo tem o seu lugar e a sua função. Se as pessoas compreendessem isso, acabaria qualquer tipo de concorrência, comparação ou inveja. Olhe para si mesmo, com liberdade, com boa disposição e com amor. Assim, os seus caminhos vão se abrindo. Nos dias que se seguem, aproveite o silêncio do mundo externo para igualmente silenciar as suas questões. Perceba como sempre ensina o mestre. O mal serve ao bem. E você deve aproveitar esse tempo na sua casa para assumir o propósito do seu ser feminino. Cuide de si mesmo, assuma tarefas simples que foram renegadas ao passado. Olhe para as coisas da sua vida. Organize a sua existência. Cuide dos seus armários. Jogue coisas fora, aquilo que não lhe cabe mais, aquilo que não lhe serve mais, aquilo que não mais lhe agrada. Aproveite o tempo para olhar também nas suas relações com seu parceiro, com seu filho, com seu pai ou com seu silêncio e reorganizar a sua vida. É um momento de introspecção e é um momento de você limpar as suas energias. Faça em você mesma uma grande magia, que é a magia de aceitar a si mesma e de se libertar de sofrimentos e dores do passado. Você não precisa desacreditar em si mesma. Perceba que com o passar do tempo, você vai sentir a força da mulher renascer em você. E você vai se ver digna e apta a cuidar do seu próprio caminho, a amar a si mesma, a reconhecer a sua força sagrada feminina. Nunca se menospreze, nunca se diminua, nunca se ache aquém da sua própria luz. Porque é esse tipo de comportamento, quando você se diminui ao seu próprio olhar, quando você se diminui ao seu próprio julgamento, que faz com que você, mulher, se sinta inferiorizada, se sinta menos merecedora de amor, de luz e de possibilidades. E não é isso o que o divino espera de você. Esse momento de silêncio no planeta, de reclusão no planeta, é um momento de autoavaliação profunda. E é o momento de você olhar para si mesma e perceber como você pensa a seu próprio respeito. E olhar como você sente a sua própria vida. E se você perceber que você está com a mente, com os sentimentos preenchidos de maus pensamentos, é hora de você mudar. É hora de você usar o seu poder pessoal para escolher novos pensamentos e uma nova forma de pensar. Eu sou Maria Padilha e quero dizer a todas as mulheres que nós estamos presentes, atuando em suas vidas, com muito amor e com muita luz, para trazer, nesse momento, um destrave na energia feminina. Para que cada uma de vocês veja a vida que leva e valorize as suas pequenas e as suas grandes ações. Não se sintam só. A solidão é dissolvida quando há um profundo amor e autoaceitação. Recebam minhas bênçãos e minha luz e sigam em paz. Eu sou Maria Silvia Orlovas, a serviço da Fraternidade Branca e digo que eu vejo Deus em você. Namastê Amém. 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 Obrigado.